Marcio Rezende, Rafael Claus de novo, absoluto, soberano no jogo em Rezende. Exatamente. É soberano. Não, é o Marcio Rezende. Ah, tá certo. Mas é tudo Rezende, Claudião. Foi eu, foi meu, eu tinha que ter me referido ao Marefe, desculpa, Cláudio. É, mas é tudo família, deixa quieto. É, é, tranquilo. Ô, Thiago, é, o Claus, cara, tá cada dia voltando a apitar o que ele apitava antes, né? Por certo momento pareceu que tava meio desanimada, alguma coisa assim, é, ele foi ao VAR uma vez só durante o segundo tempo e durante todo o jogo pra anular corretamente o gol, o VAR também, o Caio Marques foi bem aí no lance, né? Há um toque ali do, do, no braço do jogador do, do Vargas, né? Que aí meio que ajeita com o braço ali e ali não interessa se é voluntário ou involuntário o toque. Como existe, ó, já um termo fake a gente fala, uma imediatez no lance que ela, o, 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 o Vargas dá uma amortecida na bola e o Cadu vem e finaliza, né? Tem que ser marcado isso. E os jogadores do, do CRB reclamaram muito, principalmente o zagueiro que acaba caindo dentro do campo, que eu não me lembro quem ali. Então, correto isso, a expulsão correta do Formiga, né? Eh, eu conversava até com o Fabrício ainda há pouco, né? Eh, ele tentou dar umas três cotoveladas, Tiago, na terceira ele acertou e em cheio, né? Então, cartão vermelho bem implicado. Agora o que me chamou muita atenção, sinalzinho marcando nove e quinze da noite, o CRB, Tiago, com um a menos, quer dizer, o que que você pensa? Vai apelar, vai fazer muitas faltas? Fez uma falta no segundo tempo, uma falta e o Atlético cometeu oito. O Klaus marcou no, quantas faltas eu falei no início, você lembra que o Klaus marcou no Atlético e Vasco? Não me lembro o número. Dezenove, adivinha quantas ele marcou hoje? Dezenove. Dezenove. Caramba. Cara, o cara tem o jogo na mão, tá entendendo? Tem sempre o jogo na mão, um controle absurdo do jogo, isso é importante. Ah, Márcio, mas eventualmente ele pode errar no conceito, ele erra até no conceito, pode errar, mas no critério ele mantém o mesmo critério, né? Pedir o cartão amarelo pro jogador do CRB que fez um pênalti, porra, infantilíssimo, desnecessário, né? Se é um árbitro que não tem essa experiência, esse estofo, ah, vai, já vai dando o segundo amarelo e tudo. E depois o Lianco faz uma falta também que se é um árbitro inexperiente acaba dando o segundo amarelo, o lance lá no meio de campo, o árbitro consegue administrar isso e leva bem o jogo, né? Então mais uma boa arbitragem do Klaus, três, três cartões amarelos ao final e um cartão vermelho direto pro Formiga, né, Tiagão? E vamos que vamos que tem muito jogo pela frente, viu, Tiago? É isso, bom descanso, Márcio Rezende de Freitas!